O Parque da Matriz da Provoção Não restarão dúvidas agora sobre as potencialidades desta infraestrutura portuária, a última localizada no extremo soeste da Ilha de São Miguel e com potencialidades económicas para a pesca, especialmente a pesca lúdica, para o whale watching ou para os passeios náuticos e para o mergulho, mas também, e mais uma vez, por causa da sua localização, para a busca e salvamento marítimo ou até para o abrigo de pequenas e médias embarcações da pesca. Sem esquecer ainda os desportos náuticos tão importantes que são para a ocupação saudável dos tempos livres dos mais jovens. Esta terceira empreitada finaliza as grandes obras de construção da infraestrutura portuária, restando apenas os passadiços que, com toda a certeza, virão a ser colocados em breve. Com ela, a nossa vila acompanha os rumos da modalidade e tornou-se mais atrativa, tendo à noite de companhia e mais adequada às necessidades atuais dos operadores, especialmente da jovem geração e empresários da animação turística, deste novo tempo do turismo azuleano. Importa agora que, mais uma vez, os operadores económicos respondam com os seus investimentos para retirarem proveito deste investimento público. O novo quadro comunitário de apoio, através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, prevê o financiamento de medidas de desenvolvimento local de base comunitária. Para este efeito, serão criados brevemente grupos de ação costeira, constituídos por agentes locais, que serão responsáveis por propor e implementar estratégias e medidas de desenvolvimento nos respectivos territórios. Existem já casos de sucesso em muitos países europeus e até em Portugal, tendo estas iniciativas criadas nos últimos anos, mais de 8 mil postos de trabalho em toda a Europa. Em Portugal, em Portugal, em Portugal, no um-mundo de base comunitária que a gente não seja um impacto internacional, em Portugal, em Portugal e em Portugal, em Portugal. Bem, aqui, veja o que eu estou fazendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá.